Bom dia, o objetivo desta apresentação é dar a conhecer a Fábrica do Jornal, uma plataforma que se compromete a enriquecer a cultura das novas gerações portuguesas. Através deste projeto, pretende-se criar uma forma única e interativa que motive os jovens para a leitura e constitua um fundamento essencial para o seu enriquecimento educacional e também individual. Hoje em dia, são poucos os jovens que têm o jornal na sua posse ou que sequer se interessam por ir consultar notícias regularmente. Geralmente, só os grandes títulos é que os atraem e, por isso, por vezes, os grandes jornais acabam por cometer algumas falácias apenas para aumentar o seu número de audiências. O moto do Prémio Arquivo PT é viajo no tempo e, assim, a Fábrica do Jornal o fez. Através de um conjunto de ferramentas disponíveis publicamente, foram recolhidas notícias e muitas outras informações do passado, todas para um só jornal. O ano do mesmo é o utilizador que escolhe e, a partir daí, pode desfrutar de infinitas viagens no tempo à medida que enriquece o seu conhecimento cultural sobre o passado. O projeto Fábrica do Jornal tem como propósito oferecer aos seus leitores uma forma lúdica e interativa de conhecer as notícias do passado. Através de uma linguagem simples e divertida, o projeto procura estimular o interesse dos jovens pela leitura dos jornais e pelo conhecimento de todos os marcos dos diferentes anos que foram passando aqui em Portugal e no mundo. Desconstruindo um pouco daquilo que foi todo o processo para a elaboração da Fábrica do Jornal, inicialmente foi necessário recolher as notícias que fariam parte dele e, para isso, foram utilizadas as APIs de recolha de informação e de imagens, ambas disponíveis pelo Arquivo PT. Foram, então, recolhidas notícias dos jornais público, IOL e observador desde 2008 até 2021. Em seguida, essas notícias passaram por um processo de filtragem, à semelhança mesmo de uma fábrica, ou seja, para remover algumas impurezas, tais como redes sociais, botões, publicidades, restando assim apenas a informação essencial. E depois disso, utilizando ferramentas de desenvolvimento web, foi concebido o website e estas páginas que aqui conseguem ver. Contudo, este conteúdo poderia ser um pouco chato para o utilizador, já que apenas tratavam de mais páginas com notícias e títulos e fotos e, portanto, surgem três novos segmentos. A fábrica do desporto, a fábrica da anedota e a fábrica do cinema. Começando pelo desporto, não é novidade que, aqui em Portugal, o desporto mais popular é o futebol, em especial o da Primeira Liga Portuguesa. E, por isso, utilizando os dados em arquivo da Liga Portugal, foram recolhidas todas as jornadas de futebol, desde 2009 até 2021. O resultado é uma página do jornal onde podemos encontrar uma dessas jornadas escolhidas aleatoriamente, junta com as classificações das equipas de futebol, os emblemas, os pontos e tudo isto é engraçado porque algumas daquelas equipas já nem sequer existem ou nem estão na Primeira Liga e, mais que não seja, também para vermos em que lugar é que está a nossa equipa preferida. Em seguida, temos a fábrica da anedota e esta tem uma história engraçada. Quando eu era pequeno, lembro-me de, às vezes, estar em casa dos meus avós e ter por lá os jornais espalhados e eu gostava de folhear e perceber ali alguns padrões que os mesmos pudessem ter. E um deles era que, normalmente, nas últimas páginas, tinha algumas anedotas em formato de cartoon ou caricatura e foi exatamente essa a ideia que eu quis trazer para a fábrica do jornal, ou seja, uma página onde o leitor pode chegar e sorrir ou até mesmo rir-se um pouco com, se calhar, factos que marcaram a sua vida nessa época. Por fim, temos a fábrica do cinema e consiste, basicamente, numa compilação de filmes que estiveram em alta no ano escolhido pelo utilizador e, portanto, chegando aqui, tem os seus títulos, uma sinopse e uma capa dos mesmos e pode servir como um sentimento de nostalgia ou uma sugestão de um próximo filme para ver depois de jantar. Ora, estes três novos segmentos trazem ao jornal uma forma muito mais imersiva e divertida para o leitor e tornam o processo em si muito mais prazeroso. O resultado final é este website. Como podem ver, quando entramos no website temos algumas informações acerca do mesmo e depois um slider para escolher o ano para o qual queremos viajar no tempo, desde 2008 até 2021. Em seguida, podemos folhear o jornal à vontade, criando aqui mais ou menos a experiência mesmo de uma página a ser folheada. folheada, temos algumas notícias, depois a fábrica do desporto, a fábrica da anedota, a fábrica do cinema e depois ainda podemos gerar novos jornais nesse mesmo ano com notícias diferentes. Por fim, para quem quiser partilhar este jornal obtido com alguém ou quiser recolher para informações ou mesmo para imprimir, quem preferir o jornal físico, é só carregar no botão de download PDF e ao fim de alguns segundos vão ter o PDF disponível. Como nunca devemos cruzar os braços e abandonar um bom projeto apenas porque achamos que já estavam o suficiente, a fábrica do jornal tem como objetivo expandir-se e aumentar a sua base de conhecimento para desde 1996 até um ano antes daquele em que o utilizador se encontra, ou seja, no nosso caso seria 2022. Além disso, seria também interessante incluir notícias de outros grandes jornais, tais como o Expresso, o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e o Correio da Manhã. Iriam surgir também dois novos segmentos, a fábrica do recorde, inspirada nos livros do Guinness World Records, ou seja, iríamos ter uma página do jornal dedicada a recordes que foram batidos no ano escolhido pelo utilizador e portanto trazendo também aqui algum dinamismo. E por fim também a fábrica da música, bastante inspirada na fábrica do cinema, ou seja, teríamos aqui um top de músicas que estiveram mais em alta no ano escolhido pelo utilizador. Tudo isto traria ao jornal um crescimento maior e uma maior diversão para os seus utilizadores. Em suma, a fábrica do jornal é uma ferramenta valiosa para conservar o conhecimento do passado e motivar as novas gerações para a leitura dos jornais. Com o apoio do Arquivo PT, este projeto irá, sem dúvida, triunfar e continuar a mudar a vida dos seus utilizadores. Citando Bob Marley, um povo sem conhecimento, saliência do seu passado, origem e cultura, é como uma árvore sem raízes. E por isso, espero sinceramente que este projeto tenha o impacto positivo para o qual foi concebido. Obrigado.